Na China, um caminhão desgovernado derrubou casas e deixou cinco mortos. A cena do acidente é forte e foi gravada pelas câmeras de segurança. As imagens mostram o caminhão já fora da pista, invadindo a área dos pedestres e derrubando as casas. Em alta velocidade, sem qualquer controle, o veículo leva tudo que está pela frente. O jovem de blusa vermelha e o carro no cruzamento escapam por pouco. Pelo menos três casas foram destruídas e, além do motorista, quatro pessoas morreram.